Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no BNG Drive Hoje nós vamos demonstrar para vocês as batidas do jogo, que eu acho sensacional a física Então tem um caminhão parado lá na frente, na pista, onde a gente vai bater nele Só que o caminhão é um pouco diferente, ele tem uma modificação na frente para fazer o carro voar Fazer um monte de treta no carro na real, não sei se a gente vai parar fincado no bicho lá, não sei o que pode acontecer E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like Assinem o sininho de notificações e compartilhem os vídeos com os amigos Mas principalmente deixem um like e compartilhem o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver E aí eu consigo trazer mais e mais vídeos para vocês, beleza? Vamos ligar a nossa caranga aqui Olha o motorzinho aí É isso aí, vamos lá, vamos fazer que vai ser maneiro Achei que essa BM aqui andava a mais Tamo chegando, tamo chegando Aí ó Aí ó Vou cair na caçamba, é isso mesmo? Caraca velho, eu entrei na caçamba do caminhão aí Não, e pelo visto O caminhão não sofreu um dano sequer Dei no meio desse negócio dele aí e nada, nada, nada Mas beleza, faz parte Vamos mamar o próximo, vou tentar bater mais na lateral agora para ver se a gente consegue detonar com o caminhão Não é o intuito do vídeo, o intuito do vídeo é fazer bastante batidas e demonstrações É, mas O caminhão aguentou Por que não tentar, né? Vamos tentar demolir com o caminhão então Vamos lá É isso aí, subaram agora Vamos ver se a gente consegue estragar um pouco aquele caminhão lá Porque na última batida não surtiu nada de efeito, né? O bicho acha que é indestrutível Não sei Mas beleza, vamos ligar o nosso subarão aí E partiu Sexta marcha Estamos chegando Vamos acertar mais na lateral dele aqui Nossa O caminhão nem se mexeu de novo E o motor ficou ligado O motor ficou ligado Está em sexta e o motor está ligado Ah, também, quebrou Acho que é o cardã Se não me engano o nome daquilo ali quebrou É Caminhãozinho nem se mexeu Tadinho, é muito forte fazer o que, né? Próximo Só aí, gurizada Agora eu acho que aquele caminhão se mexe Porque essa caminhoneta aqui é pesada Ela deve pesar um pouco mais de umas duas toneladas E tem motor Então nós vamos atingir ele com uma velocidade consideravelmente alta aí Vamos ver no que é que vai dar Vamos lá, vamos embora Opa, primeiro tem que ligar o motor, né? Ó Ai, ai, ai Já saí patinando para o outro lado, hein? Vamos lá Agora eu acho que aquela caminhoneta... Ah, aquele caminhão se mexe É agora Ó o estrago Vamos bater mais de lado aqui, ó Nossa Decolou E decolou legal Olha a altura que isso foi Ui, sim, maravilhante É Opa A frente do caminhão está aqui Como é que ficou o nosso caminhão lá? Ah Só arrancou a frente mesmo Deu em nada, nada, nada Inacreditável Tive uma ideia Tive uma ideia Vamos testar Ah, gurizada Agora aquele caminhão vai tomar pau Busão com duas turbinas De foguete Agora aquele caminhão vai se mexer Porque nós vamos bater nele Eu acho que é acima dos 200 frouxo Porque esse bicho aqui Deve correr O problema vai ser manter ele na pista Mas esse é detalhe, né? A gente se vira como dá Vamos ligar ele E vamos acelerar o bichinho Agora vai dar merda Olha o tilt Olha lá E estou pisando fundo ainda Nossa senhora Agora a gente detonou com o caminhão Agora o caminhão se mexeu Tá doido Não tinha como não se mexer É isso aí Espero que vocês tenham gostado dos vídeos de batidas Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau